O MNU é um salve para as duas coisas mais importantes da nossa história, a ancestralidade e a luta permanente. O MNU é aquele movimento que no final dos anos 70 reconectou a nossa história, não só com a história que foi embora desse país, não só com todas as entidades que vieram antes dos anos 70, mas também com a África. O MNU está na raiz de cada um de nós e eu vou pedir licença para dar um depoimento muito pessoal em relação a isso. Em 78 eu era o FC Boi nessa cidade, eu era um garoto de 14 anos e eu tive a enorme sorte, eu sempre digo que a luta de graças sempre me beneficia, porque eu estava passando aqui na frente, quando eu vi o ato do MNU, eu estava começando a militar e inclusive eu tenho que dizer, foi nesse ato que eu me fortaleci para romper com o mito da democracia racial, para romper com tudo aquilo que o ideal de branquitude coloca na nossa cabeça. E eu tenho muito orgulho de dizer que foi também aqui, no ato do MNU, que eu vi pela primeira vez uma faixa enorme dos homossexuais que apoiavam a luta negra. E eu, como homem gay, me encontrei completamente no ato do MNU. A partir daí, eu tive toda uma trajetória que foi marcada também. Eu queria lembrar aqui o nosso companheiro Hamilton Cartoso. Quando eu comecei a militar numa entidade, numa organização chamada Convergência Socialista, o Hamilton Cartoso era a parte da edição do Ativo Afro-América no Versus. E foi muito importante. Agora o MNU tem a ver não só com a nossa vida pessoal, tem a ver com todas as nossas lutas. Como foi dito aqui, eu tenho um enorme orgulho de falar, mas essa branqueada não nos enxerga. É por isso que a gente vai cooperar esse povo. Porque eles não nos veem. Falando de conta que nós não existimos. E nós vamos para cima. Nós sentamos mais tarde. A gente atrevei esse povo que se refugia na Casa Grande. Seja a Casa Grande da Ação. Seja a Casa Grande da Ação. Seja a Casa Grande da Ação. As pessoas que estão aqui, eu não tenho mais respeito. As pessoas que estão aqui, eu não tenho mais respeito. Mais respeito, dá uma porrida. Assista, tenha mais respeito. Falta de respeito. Engraçada. E eu não posso esquecer jamais que Milton foi parte fundamental da energia e da força que nós tivemos que dar. Que a Regina também estava lá. A Regina que estudava junto com a gente, também do MNU, hoje com o Paulo Milton, foi fundamental para a nossa história. A Regina que estudava junto com a gente, também do MNU.